O Samba O Samba Vou levar esse Samba com louvor Na garrafa do Samba Na cabeça do Samba Meu amigo cansei de andar errada Misturando bebida pra viver Já cantei muito Samba burocrata Mas agora só canto bem dizer No tempero do Samba tem perigo Tem limão, tem cajaça sim senhor Já perdi muito tempo sem juízo Quero mais ser feliz com meu amor Tem, 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 tem Na garrafa do Samba Tem, 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 tem Tem, 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 tem Na cabeça do Samba Tem, tem, tem Música Música Na cadência do samba tem, 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 tem Na garrafa do samba tem, 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 tem Música 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 Música